E aí, bem-vindos ao Cozinha Romã e é o que já está virando uma tradição de fim de ano por aqui. A tentativa anual de fazer torrone sem um termômetro. Essa receita veio do Food Wishes e o primeiro passo é preparar a forma. Ela tem 10 cm de comprimento por 18 de largura e primeiro eu forro o fundo e as laterais com filme plástico, o melhor que eu consegui. Depois eu unto generosamente com óleo vegetal. O ideal seria forrar o fundo com uma folha de papel de arroz, mas a ideia é justamente tentar deixar a receita o mais acessível possível, então eu vou tentar sem ele. Com o plástico no lugar e já untado, eu deixo a forma de lado por enquanto porque é a hora da panela. Eu junto 200 gramas de mel com 125 gramas ou 3 quartos de xícara de açúcar refinado e levo ao fogo baixo. Em teoria, eu deveria mexer essa mistura enquanto ela cozinha por cerca de 20 ou 30 minutos até ela clarear e ficar lisa. Só que a minha, quanto mais lisa, mais dourada fica. Então depois de 10 minutos, com essa calda já soltando do fundo da panela, eu desligo o fogo e bato uma clara em neve. E enquanto isso, eu ainda mexo a calda de mel para que a parte em contato com o fundo da panela não queime. Com as claras montadas, eu começo a adicionar aos poucos a mistura de mel, com o fogo ainda desligado e mexendo o mais rápido possível para que elas não cozinhem antes de serem misturadas. Então é preciso continuar cozinhando essa mistura em fogo baixo, até que quando eu levante a colher, as fitas da calda que caiam, fiquem alguns segundos na superfície antes de sumirem. Bom, isso não acontece comigo, embora a mistura fique sim com uma textura parecida com a da receita original. Dá pra ver que ela já está soltando do fundo da panela e até começando a queimar nas laterais, mas ela não forma as fitas. Quando a mistura começa a ficar da cor de caramelo, eu desisto de formar essas fitas. Depois desse sufoco, eu desligo o fogo e adiciono uma pitada de sal, as raspas de um limão e 300 gramas de castanha de caju que estão mornas porque estavam no forno. Pelo visto, usar castanhas frias dificulta ainda mais o processo. Então essa maçaroca vai imediatamente para a forma preparada e eu aliso o melhor que eu puder com uma outra espátula que está untada. Nesse momento, não parece nem um pouco com o torrone. Eu ainda unto outro pedaço de plástico que eu uso para cobrir o doce. E por cima do plástico, eu vou apertando delicadamente com a palma das mãos para alisar o melhor que eu puder. E agora é esperar esfriar e ver o quão diferente de um torrone esse doce ficou. Algumas horas depois e não rolou nenhum milagre natalino que tornasse essa pedrona de mel e castanhas em um torrone. Mas vamos ver o que vai sair da forma. É bem difícil tirar porque o plástico fica rasgando, então uma faca ajuda um pouco a soltar o plástico da vasilha. E talvez untar a vasilha antes tivesse ajudado também. Mas o plástico sai do doce bem fácil, na verdade. A textura é totalmente diferente da de um torrone. É bem dura à primeira vista, mas quando a gente morde é aquele caramelo que puxa, com sabor de mel, aroma de limão e muitas, muitas castanhas. Esse é mais um ano em que eu não consegui fazer um torrone sem termômetro. Mas pelo menos dessa vez eu consegui um caramelo de mel com castanhas bem gostoso. Se você quiser saber mais sobre torrones, ver o original dessa receita, ou pegar essa versão que eu tentei, tem tudo no link do post ali na descrição. Ali também tem a playlist especial de fim de ano, tanto com receitas doces quanto salgadas, e que, na maioria, dão mais certo do que essa aqui. E se você tiver uma receita de torrone que não precisa de termômetro, eu vou adorar se você me contar nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, é ali que você me encontra também. Tchau! Tchau! Tchau!